Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês sejam todos bem e hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje nós vamos ver 10 plantas belíssimas 10 plantas de pequeno poste e eu separei 10 plantas com as folhagens bem diferenciadas tanto no formato da folha quanto na coloração gente, aqui eu separei 10 plantas com folhagens lindas 10 plantinhas de pequeno poste para você estar cultivando em pequenos vasos começando aqui com um arranjo de coleus aqui eu tenho 6 tipos de coleus aqui no mesmo vaso um mais lindo que o outro essa é uma plantinha bem fácil de você cultivar uma plantinha que rende bastante você pode fazer mudas através da estaquia essa é uma plantinha ótima para você estar cultivando em um pequeno vasinho olha só gente, em um pequeno vaso eu tenho essa diversidade de cores fica um arranjinho assim muito bonito e agora a planta número 2 mais uma plantinha de pequeno poste uma planta que você pode estar cultivando aí em um pequeno vaso eu tenho a pileia essa planta também é muito bonita de fácil propagação essa também você pode fazer as mudas através de galhos ela enraiza muito fácil gente, essa é uma planta perene você planta uma vez só ela solta bastante semente e onde a sementinha cai e germina é uma planta que se propaga muito fácil essa é a planta número 2 uma plantinha bem verdinha e com o verso das folhas com a tonalidade de roxo e agora vamos para a planta número 3 mais uma plantinha de pequeno poste eu tenho essa, a glaonema uma planta bem decorativa se destaca entre as outras pela coloração das folhas gente, essa é uma planta que rende bastante também se propaga muito fácil a propagação você faz através da divisão de torceiras e agora vamos para a planta número 4 mais uma planta de pequeno poste eu tenho aqui o lírio da paz variegata essa também é uma planta bem decorativa uma plantinha ótima para você estar cultivando em um pequeno vaso e é uma planta de fácil cultivo que rende bastante gente, essa é uma planta ótima para você cultivar dentro de casa dentro de que você tenha claridade ela vai muito bem dentro de casa e além de ser bem decorativa ela ajuda na purificação do ambiente e aqui é a planta número 5 eu separei essa mulatinha aqui na minha região ela é conhecida como orelha de rato essa plantinha linda, bem colorida essa está com essa coloração está na meia sombra mas quando cultivar dá o sol ela fica bem vermelhinha uma plantinha bem decorativa essa é uma planta de sol ou meia sombra gente, essa planta cultivada a sombra ela não chama muita atenção quando cultivada a sombra ela fica assim com as folhinhas maiores e bem verdinhas e agora vamos para a planta número 6 mais uma plantinha de pequeno porte ótima para decoração eu tenho aqui o abacaxi roxo uma planta muito bonita ótima para ser cultivada em um pequeno vaso eu tenho essa aqui nesse pequeno vaso olha um vasinho reciclado gente, essa planta você pode usar também na forração do jardim pode cultivar ela como planta pendente de qualquer qualquer modelo que você cultivar de qualquer forma ela fica muito bonita aqui junto eu tenho uma mudinha de alocásia variegata e agora vamos para a planta número 7 eu tenho aqui esse clorofito uma plantinha bem comum uma plantinha bem simples uma plantinha de pequeno porte ótima para decoração vai muito bem em um pequeno vaso olha essa aqui um potinho bem pequeno e ela está assim maravilhosa uma plantinha também que rende bastante essa você faz a propagação através da divisão de tolceiras essa é uma planta que rende bastante além de ser bem decorativa e aqui a planta número 8 eu não poderia deixar de fora aqui essa jiboia jiboia prateada também é uma planta bem decorativa uma planta ótima mais uma plantinha de pequeno porte ótima para ser cultivada dentro de casa essa você pode estar cultivando como planta pendente trepadeira até mesmo na forração do jardim ela vai muito bem olha uma planta bem ornamental gente olha a diferença essas folhas aqui nasceram depois que eu coloquei nesse vaso maior e as folhinhas antes eram assim essa já cresceu bastante gente essa aqui eu cultivou ela como trepadeira porém ela cresceu bastante olha aqui está trepadeira tem um tronquinho aqui no meio tem um tutor aqui no meio essa também é uma planta que rende bastante e aqui mais uma planta de pequeno porte eu tenho esse mini comigo ninguém pode também é uma planta bem decorativa rende bastante olha a quantidade de mudas também é uma planta de fácil cultivo e essa é uma planta ótima para ser cultivada dentro de casa ela não suporta o sol direto essa é uma planta de sombra ou meia sombra e a planta número 10 eu separei aqui o cingônio também é uma planta bem decorativa uma planta que se propaga muito fácil a propagação é feita de uma maneira muito simples basta que você pegue um pedacinho aqui da rama você pode cortar aqui olha tem um nozinho aqui um nozinho aqui você corta entre o nozinho e outro e planta e rapidinho ela enraiza enraiza e brota vou mostrar para vocês aqui olha esse aqui eu cortei e enfiei aqui e olha só já saiu um broto aqui bem suculento então é uma planta que você faz a propagação muito fácil e aqui eu tenho mais um cingônio e é uma planta ótima para ser cultivada em pequeno vaso uma planta bem decorativa que você pode estar cultivando dentro de casa olha como fica linda essa aqui ela pendeu para cá porque ela fica dentro de casa então ela vai procurar a claridade para onde tem mais claridade é o lado que ela se desenvolve que ela vai olha só essa aqui eu plantei nesse vasinho um pequeno vaso que eu coloquei umas agilas expandidas essa aqui ela fica em cima da mesa a agila a agila é essa mesma decorativa então é isso pessoal essas são as 10 plantas de pequeno poste que eu separei para mostrar para vocês para dar a dica aí para vocês e eu espero que você tenha gostado se você gostou deixa aí seu like compartilhe com os amigos se não é inscrito se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau